Com apenas 3 ingredientes, você consegue fazer perfeitas empadinhas doces. Uma receita simples, econômica e rápida de fazer. Vamos lá? Em um recipiente, adicione 6 colheres de sopa de sopa de farinha de trigo, ou 2 a 3 xícaras de chá de 240 ml. Na sequência, adicione 3 colheres e meia de sopa de manteiga gelada com sal, o que equivale a 50 gramas de manteiga. Com as suas mãos, misture tudo muito bem até formar uma massa pronta. Se não usar luvas, lembre-se de higienizar bem as mãos. Me conta de qual cidade você está acompanhando esse vídeo. Eu estou curiosa para saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Esse aqui está saindo direto da Paraíba. Assim que a massa chegar nesse ponto, dívida ela em algumas partes e coloque nas formas para empadinhas. Em seguida, vamos modelar a massa dentro das forminhas. Deem uma olhada na nossa página do Instagram. Pesquise receita da Joyce e segue a gente. Não esquece de dar uma forcinha nos nossos vídeos, combinado? Assim que modelar todas as partes da massa, vamos retirar as bordas que sobram na parte de cima da forma. Pode utilizar uma faquinha ou o cabo da colher de metal. De qualquer forma vai dar certo. Leve para o freezer durante 10 a 15 minutos. Depois que esse tempo passar, retire do freezer. Vamos preencher as forminhas com uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Não encha completamente, porque vai crescer um pouco. Me diz aí se está gostando dessa receita. Seu comentário para nós é muito importante. Nos estimula a continuar postando os novos vídeos. Leve para o forno a 180 graus durante 20 a 30 minutos. Esse tempo já passou e as nossas empadas ficaram prontas. Deixe elas esfriarem bem para desenformar. Assim que esfriar, passe uma faquinha nas laterais da empadinha e depois retire da forma. Ela sai com facilidade, nem precisa se preocupar. É muito simples de ser preparada. Além disso, muito saborosa também. Para você que não sabia como fazer empadinhas, agora viu que é bem fácil. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Faça na sua casa e me conta se você e a sua família gostaram. Eu vou adorar saber. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem para vocês que se encontrem em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Todos os dias temos que fazer escolhas, bem ou mal, certo ou errado, justiça ou injustiça e essa batalha é eterna. No entanto, ao seguirmos os ensinamentos de Jesus, seremos recompensados com amor, alegria, paz, serenidade e mansidão. Ou seja, seremos chamados ao reino dos céus. Que Deus ilumine sempre você e toda a sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.